Os pirotécnicos dos eventos do Brasil, o que há de mais moderno e elegante? A sincronia dos fogos de artifício com a música em um balé explosivo e contagiante. O show piro musical. 5, 4, 3, 2, 1. São vocês. O show piro musical da equipe de Bocaiuva, Minas Gerais, Velho Oeste Fogos. 5, 4, 3, 2, 1. Muita moça me namora, pensa que eu tenho dinheiro, mas dinheiro eu não tenho, mas sou um rapaz assim. Quem gostou tá gostando da brinca? Apesar de eu ser casado, eu pulo o corda, eu sou sorteiro. Quem gostou? Gostei! É um quarto de hotel. Ou camete a Danilo Cardoso. Dá dançando de palmas, gente! Estou desesperado. É, meus amigos! Na sensação.